E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Between Two Cities Edição Especial. O primeiro remake do canal, é um jogo que eu falei lá no início. Foi o décimo terceiro vídeo do canal, bem no iniciozinho. E agora nessa versão repaginada que a Galápagos trouxe pro Brasil. Os designers é o Ben Rossetti e o Matthew O'Malley. É um jogo de 30 minutos e vai de uma a sete pessoas, tem um modo solo nele. E as mecânicas são seleção de ação simultânea, colecionar conjuntos, colocação de peças, negociação é meio que uma forçação ali, talvez as pessoas acham que você tem que negociar qual peça você vai colocar em algum lugar, mas não tem muita negociação não. E compartilhamento entre vizinhos. E a pegada do Between Two Cities é que você vai fazer um draft e você precisa montar uma cidade com o seu amiguinho da esquerda e com o seu amiguinho da direita, tá? E é esse o fluxo, você vai montar a cidadezinha ali, você não monta uma cidade só, você monta duas e tem que fazer duas boas cidades, porque vai vencer quem fizer a segunda melhor pontuação. Então não adianta eu fazer 100 pontos numa cidade e 50 pontos na outra cidade, porque minha pontuação vai ser a 50. É sempre a menor pontuação entre as duas. Vence quem tiver essa segunda menor pontuação. É meio bizarro? Mas não é bizarro não. Quando você for jogar, você vai ver que funciona bem, você vai fazer a pontuação individual ali. Quem tiver a segunda menor pontuação, a segunda melhor pontuação, vence o jogo, tá resolvido. Mas antes de ir pro bloco de hoje, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apanho no PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. Eu vou te colocar no grupo exclusivo do WhatsApp e você vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui no canal. Cupom de desconto na távola, cupom de desconto na Google 3D e uma bolsa guirada da Tunes pra você poder carregar seus jogos. Então vai lá no PicPay, procura pela gente e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade. A Márcia vem brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Tunes que faz bolsas iradas pra você poder carregar seus jogos com tranquilidade. E agora tem três tamanhos ali pra caber os jogos que você quiser levar na sua viagem. Lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivos irados pra colar nos nipples feios, deixar seu jogo mais bonito ainda. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Como é que funciona o jogo? Você vai ter uma paisagem entre você e o jogador da esquerda e entre você e o jogador da direita. Você vai montar a sua cidade a partir desse espaço inicial que você recebe. Qual é a regrinha aqui? Obviamente você não pode botar o tile nos espaços. E o que tem ponte conta como adjacente pras regras de adjacência dos tiles que a gente vai pegar ali. Então se eu botar um tile aqui e um outro tile aqui, ele conta como adjacente. Se eu pôr um aqui e um aqui, não conta. Aqui, aqui no lance do deserto, aqui do canyon, se eu pôr aqui e pôr aqui, conta como adjacente. Se eu pôr aqui, essa é adjacente a essa, tá? Mas com paisagem no meio, só quando tiver ponte. A coisa é bem simples, é dividido em três rodadas. Na primeira rodada, você vai pegar aqui, ó, nove tiles, ó, quatro, seis, sete, oito, nove tiles, beleza? Vai olhar secretamente. Jogo de draft, sem muito mistério. Você vai olhar aqui secretamente. E desses tiles que você tá olhando secretamente, você vai escolher dois. Um pra pôr numa cidade e outro pra pôr na outra, porque você vai construir as cidades junto com os seus amiguinhos. Do mesmo jeito que teu amiguinho vai tá pegando um tile pra botar aqui e botar na outra cidade que ele tá fazendo com outro cara lá. Então você vai olhar aqui, ó. Você tem os tiles, a anatomia do tile é o ícone do tipo que ele é. E aqui embaixo tem a pontuação dele. O que deixa o jogo bem fácil. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui a casa. A pontuação de residência é o seguinte. Você ganha um ponto pra cada tipo diferente de construção que tem na sua cidade. Então essa casa, ela pode pontuar de um a cinco. Que significa o seguinte. Se você tiver só um tipo, você pontua um vezes um, um. Agora se você tiver cinco tipos diferentes, pontua cinco. Se você tiver três tipos diferentes, você pontua três. O que é tipo diferente? São os ícones. Beleza? Então se você tiver uma cidade com esse ícone, esse ícone e este ícone aqui, você tem três ícones diferentes. Três vezes um, você ganha três pontos pra cada casa que você tenha. A questão é, na explicação das pontuações, você vai ver aqui, ó, que tem duas barras. Quando for duas barras, significa que ou você pontua isso, ou pontua essa outra informação. A casa, ela pune se ela ficar adjacente a uma fábrica. Então, por exemplo, ó, se no desenvolver do jogo, você bota uma casa aqui e bota uma indústria aqui do lado, essa casa não vai pontuar até cinco pontos. Ela vai pontuar um ponto porque tá do lado de uma fábrica e acabou. E aí você, entendendo a anatomia da carta, você consegue ver aqui embaixo quanto é que fica a pontuação de cada uma. Por exemplo, a fábrica, né? Você vai ganhar vezes dois fábricas, se você for a terceira cidade com mais fábrica, vezes três fábricas, se você for a cidade, a segunda cidade com maior número de fábricas, e vezes quatro por cada fábrica, se você for a cidade que tiver mais fábricas, beleza? Aqui tem os escritórios. Os escritórios você ganha ponto pela quantidade. Se tiver um, ganha um. Se tiver dois, ganha três. Se tiver três, ganha seis. Porém, ele te dá um brinde. Se você cumprir esse requisito aqui, de ter um escritório do lado de uma casa de entretenimento, que eu já vou mostrar pra vocês, ele dá um ponto extra também. Então aqui, ó, ele vale um ponto. Agora, deixa eu pegar aqui uma casa de entretenimento. Aqui, ó. Você bota aqui uma estalagem, beleza? Ele vai valer um ponto porque tem uma na sua cidade, mais um ponto porque tá adjacente a essa. Se você colocar mais uma casinha dessa, por exemplo, ó, você bota uma outra aqui em cima, ó, adjacente, beleza? Tem uma aqui, tem outra aqui, ganha três pontos porque tem duas, mais um ponto porque essa aqui é adjacente. Como é que funciona aqui, né, as casas de entretenimento? Aqui, ela vai te dar a pontuação pra cada uma diferente que você tenha na sua cidade. Aqui ele diz, ó, o simbolozinho de cada uma. Tem a cerveja, talher, música e dormitório. Você tem a dormitório, ganha um ponto. Se você tiver a dormitório e a cerveja, você ganha quatro pontos. Se você tiver uma de cada, você vai ganhar 17 pontos. Aqui é sete collection de uma de cada. Tá, então não adianta você botar duas camas, duas talheres. Tem que botar um de cada pra pontuar mais. Aqui o shopping center, né, as lojas de venda de produtos. Você vai ganhar se você colocar elas em fileira, ou seja, ou na horizontal ou na vertical, uma do lado da outra. Dependendo da quantidade, você ganha ponto aqui. Então se eu colocar só uma, eu vou ganhar dois pontos. Mas se entrar uma do lado, eu vou ganhar cinco pontos. E aqui, ó, com a regra de adjacência, ficou aqui em cima. Eu ganho cinco por aqui e cinco por aqui. Você vai sempre analisar peça por peça. Os parques, eles têm que estar adjacentes. Você tem que fazer a maior sequência adjacente de parques. Então se você tiver um só, dois pontos. Tiver dois, oito. Tiver três, doze. E por aí vai. A partir do quatorze, você vai ganhando um ponto a mais pra cada parque adjacente um ao outro. Agora temos os edifícios públicos, né. Aqui é o campo esportivo. A pontuação é bem simples. Ele vai valer um ponto. Ou três pontos pra cada condição que ele te diz aqui, ó. Ele diz que você tiver o campo esportivo ao lado de uma fábrica ou de um parque, ele ganha três pontos. Se ele tiver, né, adjacente aos dois pedidos que ele tem ali, né, que ele pede aqui em cima, fábrica e parque, se você tiver um parque do lado dele e uma fábrica do lado dele, ele vai valer seis pontos. E se tiver ao lado de um escritório, que é o azulzinho aqui do lado, ele perde um ponto, tá. Aqui embaixo tá tudo explicadinho, não tem mistério. Explicadas as pontuações, vamos voltar aqui pro esquema do draft. Então, ó, primeira mão, tu vai ter nove tiles na mão. Você vai escolher dois pra poder montar a sua cidade. Eu vou escolher esse e esse tile aqui. Deixo reservado. Isso aqui vira uma pilha, né, porque isso aqui tá na minha mão, né, lembrando, isso aqui não tá aparecendo pros outros. Eu pego essa minha pilha e passo pro jogador à esquerda, porque é essa a pilha que ele vai usar pra fazer depois com as cidades ali. Então eu tenho esses dois. Depois que todo mundo definir, a gente vira. E eu discuto com cada um que estiver montando comigo aonde a gente vai botar cada coisa. Então eu vou botar uma peça dessa minha aqui, e o outro jogador vai pegar a peça que ele escolheu. Por exemplo, ele escolheu essa peça aqui, ó. Vai botar aqui em cima, porque vai ganhar adjacente. A primeira peça tem sempre que ser em cima da paisagem. E o resultado final é 5x5, tá? Então aqui já tem três, eu posso botar mais uma aqui, depois uma aqui, ou dois aqui e dois aqui, beleza? Essa outra eu vou colocar aqui. E o outro jogador pegou a peça que ele escolheu, ó. Pegou essa aqui, vou colocar aqui do lado. Tranquilo? E segue o baile. Quando chegar três peças na sua mão, você vai separar as duas peças que você quer pra poder usar, e essa que sobrou é descartada. Todo mundo faz isso. Aí repete, revela e coloca na sua cidade. Na segunda rodada vai ser diferente, ó. Você vai pegar três desse de dois espaços. E vai repetir o processo. Vai escolher dois, deixar separado. Essa aqui vai descartar. Você vai pegar um, colocar na sua cidade, e pegar o outro e colocar na sua cidade. Ó, eu rotacionei aqui a paisagem, porque eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Em cada paisagem ele tem o norte. O norte tem que ficar apontado pra cima. Nessa aqui eu fiz certo, tudo bonitinho. Nessa aqui eu errei, tá? E essas peças de dupla têm que ser colocadas na orientação. Essa aqui tem que ser colocada em pé. Tem que entrar aqui assim, ó, de maneira que toque, né? Em algum tile existente. Essa aqui, ela pode entrar tocando aqui a parte da paisagem. Ou eu poderia colocar aqui do outro lado. O que eu achar melhor. Fez esses dois? Vai pegar mais nove daqui e repetir o processo até fechar a sua cidade com cinco por cinco. Feito isso, vai fazer a pontuação de cada cidade e anota num papel, beleza? Vem um bloquinho no jogo, você pode anotar lá. E como é que define o vencedor? Você não vai ganhar com a sua maior pontuação. Você vai ganhar com a sua segunda maior pontuação. Então vamos supor o seguinte, que no final, nessa cidade eu faça 75 pontos e nessa cidade eu faça 72 pontos. A minha pontuação que eu tô competindo é a de 72 pontos com essa. Não adiantou fazer 75 nessa. O que adiantou foi fazer 72 aqui. Se 72 pontos for a maior pontuação geral de todo mundo, eu venho a sua partida. Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar o B2-2-6 pela primeira vez? Bem, é... Fato que você tem que saber distribuir as peças, né? Não adianta você focar tudo numa cidade só e fazer uma pontuação ridícula na outra que você não vai ganhar. Então você precisa saber distribuir isso de uma maneira mais inteligente. tentar ver como tá sendo feita a cidade entre você e seu amiguinho e o seu amiguinho e a outra pessoa também. É meio complicado. No jogo com quatro pessoas dá até pra ficar de olho. Mas como ele vai até sete cabeças, chega num momento que você não tem como tomar conta de tudo. Então você tem que tomar conta ali das duas cidades que você tá fazendo. Vai distribuindo os pontos. Não foca muito numa cidade só que se você fizer muito ponto numa e na outra tu não fizer nada, tu vai perder. Então a minha dica é essa. presta atenção na cidade que você tá construindo e divida os pontos. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8.2. Se eu me lembro bem, eu dei nota 8 pra versão antiga dele. É um jogo que eu gostei bastante. E essa eu dou 8.2 pelo seguinte. Você tem ali, né, os cenários que você coloca pra você começar o jogo. Na primeira edição era 4x4 a grade. Agora é 5x5 justamente porque vem um espaço extra que dá uma dificuldade. Dá uma embaralhada ali na hora de você colocar os tiles iniciais. Você tem que colocar o tile inicial em cima dessa paisagem que ele chama ali. E depois ir evoluindo em cima disso, respeitando as pontes como adjacente, como eu falei lá no bloco 2. Então esse esquema eu achei bem interessante porque dá uma dificuldade na hora de você for desenvolver ali a sua cidade. Então por isso ele ganha uma nota um pouco maior do que o anterior ganhou. E falando do que é o B2C, pra você não precisar ver lá o outro vídeo e tal. Todo jogo de montar cidade me ganha bastante. E as regras são muito parecidas com nossas preocupações quando desenvolve um arranjamento urbano, né. Você evita colocar casas próximas de indústrias. Porque o pessoal não morar ali no meio da fumaça e tal. O jogo tira pontuação por causa disso. Se os escritórios estiverem perto de casas de entretenimento, faz todo sentido. Você vai ter um escritório e um restaurante perto pra alimentar essa galera, um barzinho pra essa galera fazer um happy hour. Faz todo sentido os escritórios ficarem próximos disso. Isso é muito maneiro. Isso encaixa perfeitamente bem. Então são coisas que parecem pequenas, mas fazem o jogo funcionar legal e fazem o jogo representar bem esse esquema de montagem de cidade. Não é qualquer coisa. Ah, sai botando aí. Não. Você tem essa especialidade, tem que saber organizar os tiles. O complicado, que são muitos tiles, você não tem como contar, você não consegue prever muito e torcer pra vir. Pra vir os tiles que você precisa. Então eu acho um desafio bem grande você conseguir trabalhar isso. Saber dividir a sua pontuação de como que você faça duas boas cidades pra que você tenha uma pontuação muito boa. Independente se é a maior ou a menor você tem que fazer uma pontuação boa nas duas cidades. Então eu acho isso muito desafiador. Eu acho bem interessante esse esquema de você construir junto com seus outros amiguinhos enquanto eles estão construindo com outro amigo que tu nem sabe quem é que tá lá do outro lado. Sacou? É bem desafiador, é bem gostoso de jogar. Uma partida que a gente jogou levou 32 minutos. Fluiu rápido e era a primeira vez que tinha uma pessoa na primeira vez. Acho que todo mundo jogou mas a gente jogou isso lá em 2015, cara. Muito tempo atrás. E agora a gente tá voltando a jogar de novo aí. Oito anos atrás a gente jogou então botando na mesa eu vendi a minha cópia antiga que eu tinha comprado no Kickstarter. Eu tinha ficado muito maluco com essa cópia. Eu queria muito esse jogo. Cumpri um financiamento coletivo e acabei vendendo por problema de espaço. E me arrependo amargamente era um jogo que eu gostava muito de jogar. E agora veio essa edição maneiríssima, essencial. Tem expansão dentro dela pra dar um tchararão a mais. E essa versão nova Deluxe com essa brincadeira das paisagens e de fazer o 5x5 que eu acho que é uma parada muito maneira no jogo. O lance do draft dos dois espaços juntos isso dá uma quebrada no que você tá montando ali. Você tem que encaixar duas peças juntas. Isso é desafiador. Isso é muito gostoso de jogar. Então por isso que o Beauty and the City está entre os meus jogos preferidos. Nota aí 8.2 2 décimos a mais do que eu dei lá em 2015 quando eu fiz o vídeo de número 13 do canal. Estou muito com essas mudanças. Então eu fico muito feliz de ter de volta esse jogo de construção cidade de construção de cidade que eu gosto tanto. Bem rapaz ainda a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal se inscreva dá aquele joinha compartilha pra ajudar a divulgação e lembrando na descrição do vídeo tem o link pra você poder comprar o Beauty and the City e fortalecer o Afternet. Beleza? Beijão forte abraço tamo junto até mais.